Fala galera, beleza? Vamos ver hoje como é que a gente consegue transportar da melhor maneira nosso Mavic Air usando aqui o Travel Bag, tá? Tem gente que está descosturando essa alça, costurando direto aqui para usar dessa maneira, para poder carregar mais coisa, para poder carregar os protetores e hélice, etc, mas não é necessário não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, qual fica o melhor setup, tá? Vamos começar aqui pela parte de dentro, então aqui você pode ver que o setup está original, tá? A gente está trabalhando aqui no setup original da DJI, então temos três espaços menores aqui, um maior aqui é o centro, o espaço de controle, só isso, tá? Vamos começar pelas baterias, tá? Então vamos posicionar as baterias dessa maneira vertical aqui nos nichos, vamos usar esse primeiro nicho, esse segundo nicho e a terceira bateria eu vou colocar dessa forma aqui no cantinho, ó, tá certo? Aqui no cantinho, para que ela calce aqui o nosso, a nossa fonte, o nosso carregador da seguinte maneira, vou pegar o carregador agora, pegar o cabo enroladinho assim, dessa maneira, tá? Colocar aqui, com o DJI para cima aqui e vamos colocar assim, ó, dessa forma, olha lá, ó, tá? Dessa maneira ela fica bem flat ali e vem em seguida o nosso hubzinho aqui de carga que vai entrar em cima da fonte, olha só, então ele fica bem flat aqui, ó, olha só, não atrapalha em nada essa nossa aba de cima, onde vai o drone posteriormente, certo? Então, ainda sobrou aqui para a gente um nicho inteiro, onde a gente pode guardar uma quarta bateria ou ainda os cabos, eu vou usar aqui para guardar os cabos energia da fonte, vou guardar também o adaptador powerbank, certo? E vou guardar o nosso cabo USB-C juntamente aqui com o adaptadorzinho dele. Então, vou colocar aqui no cantinho, dessa maneira, olha só como é que ficou, tá? Então ele fica no cantinho ali, tranquilo, todos os cabos, bem organizado, tampinha para baixo, drone, fica melhor com a face para lá, encaixa aqui fica perfeito, ó, não é? O cabo aqui não atrapalha em nada, não força nada, o controlinho no nicho original aqui, perfeito. Agora o grande problema é guardar os propeller guards aqui, certo? Então os protetores de hélice, vamos abrir aqui, se a gente perceber, colocar dessa maneira, o nosso zíper aqui não vai fechar, tá certo? Então o que que acontece? Você tem que colocar e colocar essa parte para baixo dessa dobra, dessa forma, tá? Então coloca o próximo, encaixa aqui bonitinho, e coloca para baixo da dobra, tá? A mesma coisa aqui para os demais, encaixou até o final e coloca para baixo da dobra, dessa forma aqui. Fica bem organizado, olha lá, coloca para baixo da dobra. Dessa maneira, o zíper aqui vai fechar numa boa, você não precisa mudar nada na originalidade da bolsa. Fica tranquila com o próprio guard e todo o conteúdo dentro da bolsa. Ah, mas eu quero colocar o iPad junto. Pode colocar o iPad nessa lateral aqui, sem usar, obviamente, nenhum tipo de capinha, né? Aqui eu estou usando um iPad mini 4, vamos fazer o teste aqui. Então, um mini 4, você pode colocar tranquilamente nessa bolsa lateral. Fica ótimo. Olha lá. Certo? Ou, se você quiser guardar ele com a capinha, você não vai poder usar a capinha na hora de colocar num acessório de apoio, tá? Então, talvez a primeira opção seja a melhor na hora de sair para gravar. Porém, eu vou usar aqui, ó, mesmo com uma capinha grossa de duas abas aqui, ele cabe também, juntamente com o próprio guard. Vamos ver aqui, ó, vou abrir, vou tirar, vamos remover aqui todos os protetores. Vou colocar o iPad aqui dentro, ó, lá, abro aqui bem a bolsa, ó, coloquei o iPad, mantenho a dobra aqui, ó, certo? E da mesma maneira, ó, vou colocar da mesma maneira, ó, colocou, organizou aqui, colocou a dobra por cima dos protetores. Aqui, mesma coisa, ó, colocou, organizou aqui, ó, dobrinha por cima. E aí, o zíper vai fechar numa boa, ainda sobra espaço aqui para colocar cabo, para colocar cartão de memória nessas bolsas aqui de baixo. Então, você pode usar a bolsa da forma original, com tudo, cabe tudo, sem problema nenhum, ó, ainda sobrou agora essa bolsa externa aqui. Valeu? Grande abraço!